Grandes desafios para os times goianos. Teve tristeza com rebaixamentos e vitória de última hora, que garantiu acesso à elite do futebol brasileiro. Muita coisa aconteceu em campo, expulsões, pênaltis, gols. O torcedor chorou, se decepcionou, torceu, sorriu, vibrou. O Atlético Clube Goianiense conquistou a tão sonhada vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. Mas não foi fácil chegar à elite. A campanha do clube na competição foi cheia de altos e baixos, com grande diferença entre o primeiro e o segundo turno. Ao todo, o dragão jogou 38 partidas no Brasileirão, venceu 17 vezes, perdeu 13 e empatou 8. Chegou à marca de 56 gols marcados e 45 sofridos, ficando com um saldo de 11 gols positivos. É importante destacar a demissão do técnico Valentim no decorrer da competição. Veio o técnico Jair Ventura, na virada do turno. Ainda chegaram para reforçar o time Baralhas, Luiz Felipe, Alex Vinícius, Lucas Esteves, Dodô e Matheus Peixoto. As contratações deram resultados. Na última partida, o dragão chegou ao G4 de forma definitiva, na vitória em cima do Guarani em casa. O que deixou o torcedor em festa. Além de subir para a elite, o time ainda venceu o Campeonato Goiano pela 17ª vez. E o que falar do Vila Nova? Depois de ser eliminado do Campeonato Goiano, da Copa Verde e da Copa do Brasil, o time teve muito tempo para treinar para a Série B e teve um começo arrasador no Brasileirão. Nos sete primeiros jogos, o Tigrão somou cinco vitórias e dois empates e conseguiu manter a competitividade. Mas ainda no primeiro turno, o Tigrão perdeu rendimento. A sequência negativa causou a demissão do técnico Claudinei Oliveira. A diretoria então apostou em Marquinhos Santos, que não conseguiu fazer o time reagir. O Vila Nova contrata então o experiente técnico Lisca, de 51 anos, apostando no perfil mais enérgico do treinador. Mas ele comandou o Tigrão em apenas quatro rodadas. Igor Magalhães retorna. O Vila então iniciou uma reação, vencendo o Clássico contra o Atlético Goianiense de virada, por 2 a 1, na 34ª rodada. Depois de várias rodadas, o Vila Nova subiu. Entrou no G4. Há uma rodada do fim. Era a oportunidade que o torcedor queria. As ruas da capital ficaram lotadas. Mais de 3 mil torcedores se organizaram. E foram até Natal, onde aconteceria o jogo.